A centésima décima primeira Romaria votiva ao Santuário de Nossa Senhora de Caravajo acontece no dia 2 do próximo mês. Antes da data festiva é realizada a celebração da novena. Durante nove dias, paróquias da cidade de Farroupilha e da região estarão no Santuário para participar das missas. O início dos encontros começou nesta segunda-feira à noite, com a participação da paróquia Jesus Bom Pastor do município. E nós sabemos que além das seis paróquias aqui do nosso município, também teremos a presença de três paróquias que fazem parte de outros municípios, como é o caso de São Pedro e São Paulo, lá de Nova Roma do Sul, da Forqueta e também da comunidade Pinto Bandeira. E nós sabemos que essa presença dos últimos anos para cá, a presença de povo, de fiéis, sempre é muito grande. Além da presença daqueles que vêm junto àquelas comunidades, também o povo aqui de Caravajo participa expressivamente desta novena preparando o dia 2 de fevereiro. Cada noite tem um tema especial justamente envolvendo a presença de Nossa Senhora com vários títulos que ela traz consigo, pela presença mesmo da Mãe Maria de Caravajo, juntamente com aqueles que vêm fazer, justamente celebrar o dia da novena própria de cada comunidade paroquial. Uma programação especial está sendo preparada para o dia 2 de fevereiro. Cinco missas serão celebradas em Caravajo. A celebração das 10 horas será campal e contará com a presença do Bispo Diocesano Dom Paulo Moreto e também do Bispo Quadrutor da Diocese de Caxias do Sul, Dom Alessandro Rufinoni. Nós teremos várias missas no dia 2 de fevereiro, mas a mais importante, mais importante, aquela que tem um destaque especial, aquela missa das 10h30 da manhã, e que é seguida depois com uma procissão motorizada, e essa procissão realmente vem sendo celebrada, realizada há vários anos, aqui na comunidade do Santuário de Nossa Senhora da Caravajo, e cada ano sempre a presença muito expressiva de tratores e máquinas agrícolas que vêm participar também. Os agricultores trazem também a sua produção, as frutas, as verduras aqui, e colocam expostas, próximo aqui do altar, que será montada uma tenda especial. Realmente o destaque importante é justamente as frutas que se trazem, daquelas do momento, mas um destaque todo especial são as uvas, de diversas qualidades e uvas bonitas que as pessoas trazem, não só aqui da comunidade do Santuário, mas de outras comunidades do interior do município, e mesmo de outros municípios que trazem aqui. E também foi montado nesse ano, nessa edição, aqui no altar da igreja também, uma espécie, um parreiral que foi plantado no ano passado, e que já tem até uns grãos de uva. Realmente foi a comunidade lá de Montebérico preparar justamente esta parreira que está aqui no interior do Santuário, justamente para lembrar esse momento todo particular especial e destacando justamente a produção da uva. A Romaria Votiva de Caravaggio é uma das mais antigas que se tem conhecimento. A primeira edição aconteceu no dia 2 de fevereiro de 1899, quando uma seca de mais de seis meses assolava a região. Agricultores vindos de muitos lugares pediram a graça da chuva e foram atendidos. É para agradecer que há 111 anos é realizado o encontro. O Dirk Rócoli fala sobre os preparativos para a data. A expectativa é de que 3.500 pessoas participem do evento religioso. Programação boa, mas sim bonita, e eu diria assim com um espírito dentro do espírito da Romaria, sem salto alto, com devoção e assim com uma participação coletiva da região. Então eu estou muito contente. É uma das mais antigas e ela é voltada mais ao interior, mais ao agricultor. E nesses últimos anos aqui ela tomou um rumo um pouquinho diferente, digamos, a gente faz uma... sempre teve procissão. Historicamente, desde o que eu ouvi falar da Romaria, sempre teve missa, procissão e almoço, que é tradicional. Há 30 e poucos anos para cá, vem com exposição de frutas. Então o pessoal vem trazendo um cacho de uva, uma maçã, um tomate, enfim, para ornamentar o altar. E nesses últimos seis anos aqui, então, pegou uma direção assim, uma romaria com equipamentos agrícolas. As primeiras máquinas motorizadas, vamos dizer. Abandonamos a carroça de tracão animal e começamos a levar a tubatinha, o carreto agrícola, o trator, enfim. E ela está pegando um rumo assim bom, porque não é desfile, é procissão. O pessoal sai organizado de São Pedro, aqui da linha Jansen, da linha 30, de Mato Perso, sai em bloco, né? Sai em bloco, 10, 12, 15 tratores, vêm, participam da procissão, voltam para casa. É um agradecimento, é um dia, é um período do ano, é um dia que tem uma certa, vamos dizer, uma certa trégua. Estamos terminando, digamos, os tratos culturais, e, sobretudo, a produção de uvas, a colheita de uvas, ela está no intervalo, entre começar hoje ou amanhã, hoje a uva está madura. Então, o pessoal está mais disponível também nessa época.